Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, esse vídeo hoje é só sobre 190, a gente vai desenvolver aqui um 190, pra que bota aí? Fala uma parada aí, a POP, POP 110, mas calma aí, assiste o vídeo completo pra vocês entenderem, não tá perdido, não, ó, vem certinho pra não ver, rapaz. Corame rapaziada, kit completo, linha Corame, vamos fazer aqui, começando pelo cabeçote da Corame, mano, cabeçanote, e lembrando que todo dia a gente vê de dois a três cabeçotes preparados, e tá vendendo, cabeçote preparado igual o água, rapaziada. E olha pra você ver a qualidade do cabeçote, cabeçote não é cabeçote velho, jateado, que a gente vende não, é cabeçote novo, tirado da caixa, então você tem sua 150 preparada, a sua fonsinha de 25, que é com o cabeçote, a gente vai mandar esse cabeçote, só que feito os dutos e já com válvula, e que válvula? Ah, lógico que é, válvula da Corame também, rapaziada, olha aqui, válvula da Corame, junto, olha aqui, válvulinha de qualidade, válvula de escape, admissão, então, esse kit vai completo, mano, o kit vira brequinho, tudo, e eu tô vendendo esse kit igual o água, completo, ó. Faz os dutos aqui, dá os dutos original, a gente vai fazer os dutos, jogão, já tá fazendo, mostra a paláxia ali, jogão, você já tá gravando, você é o bichão mesmo, hein, você grabe, faz cabeçote? Com certeza. Ô, Henrique, deixa eu falar um negócio pra você, te cortando rapidinho. Fala. Você falou no começo do vídeo, que era um kit 190 pra pop 110, certo? E por que que você tá com o cabeçote de 150, não é bom? Fica ali no final, vocês vão entender. Vamos revelar agora, vamos revelar só no final, é um kit 190 pra pop 110. Então vai, então vai. Eu provo que é um kit 190. Eu tô ansioso, imagina o 6. Então esse cabeçote que eu vou tá fazendo, começou a fazer os dutos, ó, certo? Esse aqui tá vendido já pro cliente, então se você quer adquirir um cabeçote desse daqui preparado, ou também um cabeçote com kit, tudo, é só entrar em contato com os nossos vendedores, tem dois contatos, você escolhe qual o vendedor que você quer conversar aí, então vai tá os dois contatos entre os dois vendedores. Não adianta me chamar um, aí começa e conversa com o outro. Aí o outro às vezes demora, mano, é muita gente, aí o cara demora, tipo, ó, umas duas horas pra responder, aí o cara vai e chama o outro. Começa tudo. Aí fica o mesmo cliente com os dois vendedores e ninguém não entende nada, beleza? Então vamos pro vídeo aí e assista ao final que vocês vão saber por que que esse kit é da 150 e vai pôr na pop 110. A gente tá aqui papo, vamos kit de pia, na pop 110 e o que é isso aqui? Ah, isso aqui é o... Não tem aquele filme lá que é o Drácula? O Drácula, o Drácula, o vampirão. O Drácula quando ele tá em, tipo, de boa, ele fica lá na cova dele lá durante anos, né? Só sai de noite, uma caçada. Só sai de noite, esse daqui tá, tá desse jeito. Esse daqui tava guardado na... Pô, ó, 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 aqui. Vem, 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 vem. Não, tava, tava guardadão mesmo. Tá guardado ou não? Aí que, ó, 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 ó a poeira, ó. Ó o poeirômetro. Vem. Rapaziada, esse daqui é o 190 também. Esse daqui é o 190 Piratão. Esse, mano, foi o maior motor vitorioso de todo tempo. Esse motor, ele tem apenas uma derrota. É. Que foi o último pega, né? A gente errou na transmissão, mas perdemos. Não tem choro, né? Perdemos. Só que a gente tá cobrando aí o arrevanche. Isso mesmo. Estamos esperando o arrevanche, que a gente quer o arrevanche. E é isso aí, rapaz. Então, vai ter uma corrida desse motor aqui, o 190, é, final de semana, não sei se vai ser final de semana agora, ou final de semana depois, não sei qual final de semana ele vai ser. Mas vai ter uma corrida de 190 aqui, a gente vai reativar ele, né? Isso aí, né? Vocês acompanharam o vídeo aí da moto, que ninguém caiu lá, da 190 preta, e eu falei que ia reativar ela. E esse motor que vai lá. E esse motor aqui é o 190, campeão do Bolorô. Esse é o verdadeiro 190 Piratão. E ele foi campeão do Bolorô duas vezes no mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo segundo, no mesmo horário e no mesmo dia. É isso aí, então. Então, vamos colocar aqui de novo? Lembrando, aqui, para não esquecer o que está esquecendo, aqui vai duas válvuletas, e uma válvuleta, original Corami, válvula de admissão e válvula de escape. Vai uma brilela de cegueira, e a biela da Corami, vem prontinha, com pino, normal, pronto. Ela vem com pino original, só que a maioria dos caras quer pôr um pino encursado. O que a gente faz, coloca o pino já na gaiola, manda, manda para ele, na gaiola. E eu vou colocar uma novidade aqui, mano, que pouco sabe. Essa biela da Corami é a única biela, é a única, que você consegue colocar o pino encursado 2 milímetros, tirando apenas 4 roletes. Você sabia disso? Sem fazer nada? Você tira 4 roletes, ela já entra no pino encursado 2 milímetros. Se você tirar todos os roletes, ela já entra no pino encursado de 3 milímetros. Então, você não precisa ficar torneando, gaiola, aí o cara vai lá, mas a biela da Corami aguenta? Aguenta. Dá para desmontar esse motor aqui, nós vamos mostrar para vocês que biela que tem aqui, vocês vão ficar de cara. Vocês vão ver, biela de 150, original, com mais de 70 em tons de curso. E está rodando, hein? Rodou, nunca quebrou, tu ganhou todas, só perdeu 1. Nunca perdeu, mas só ganhou 1. E virabrequim, para pôr biela. Lembrando, virabrequim já veio completo também. Ó, com biela e todo. Vira-brequim aqui, tem isso. Se o cara quiser comprar um virabrequim, ele já vai com biela, olha aqui. Bielinha da Corami com o virabrequim. Se o cara quiser comprar a biela que está colocada no cílio dele, lá no motor dele, aí ele compra a biela separada, né? Por caso contrário, ele quiser comprar um virabrequim, quiser adicionar um pino de 2, a gente vai colocar um pino de 2 aqui nesse virabrequim, vai mandar para o cliente ir balanceado, né, neguinho? É isso mesmo. E fala, o projeto aqui, neguinho, vai usar curso aqui? Não, vai ser seco, ser de noventa seco. Ser de noventa seco. Não vai ter curso. Não. Vai ter curso original com virabrequim, né? Você acha que vai ter necessidade de fazer um balanceamento aqui? Por causa do peso da pistão? Vamos pesar uma pistão original. Ah, para a gente fazer. A necessidade. Vamos fazer... Para a gente fazer um balanceamento, o que vai andar de balanceamento? O balanceamento, a gente pede o que tem, né? O que vai ter? Descobrir o que tem de balanceamento, um virabrequim original. Rapaziada, ó, acabei de achar já a massa do virabrequim, ó. Ela está um pouquinho pesada aqui ainda nesse, vamos ver. Bem devagarzinho. E lembrando que a gente está utilizando o nosso alinhador e balanceador, porque é para a gente que funciona mais como um balanceador e como um alinhador, né? Da Inex Motors. Então, você que tem uma oficina e quer adquirir um produto desse, ó, está aqui o contato dos caras, ó. Contato, ó, Instagram, tem o site. Então, se vocês entrarem, ó, para esses três meios de comunicação aí e adquirir o seu produto, fala que vai entrar no alto giro e chora para querer descontar. Aqui é um virabrequim original, sem pino, sem nada. Né? A gente, o cliente quer o kit tudo balanceado, o print, a moto. Não tem nenhuma vibração. Para a pop, não tem nenhuma vibração. É isso mesmo. Porque a pop, se vibrar, ela anda reta. Está praticamente isso aqui mesmo, molequinho. É isso mesmo. Certo? Parou em todas as posições aqui. Vamos tirar agora. Então, eu usei esse peso aqui. Pode vir que agora, ó, o virabrequim não para sem o peso. Está vendo, ó? Ó, o virabrequim não para. Então, aqui, primeiro passo, eu achei a massa. Tocou o calculadômetro. Calculadômetro. Então, de massa, a gente temos... Ué, bruto. 65 gramas de massa. Agora, vamos pegar o pistão que vai ser utilizado nesse motor. Estamos aqui com o kit da Corami. Certo? Sim, está doido, rapaziada. Olha que coisa linda, coisa bonita. Então, o que interessa para nós agora é só o pistão, tá? Vamos aqui pegar o pistão. Vamos, então, usar o pistão. Pistãozinho Corami. Lembrando que o pistão, ó, pistãozinho Corami. Ah, mas como você sabe se o pistão é Corami? CRM. Ou melhor, Corami. Então, o pistão aqui, ele está feito cava e está tirado um milímetro. Que o pistão, ele vem... Esse daí é o famoso taxado, Nick. Você tinha nomeado de taxado. Taxado, né? Vamos colocar aqui os anel, ó. Anel Corami. Vou mostrar. Anel Corami. Certo? Vou tirar o lado do outro saquinho aqui. Para a gente fazer os cálculos. Como é que não dá muita diferença de peso com o saquinho, né? Mas, vamos pôr tudo certo, ó. Pistão. Os anéis. As travas. E o pino. 136. Tá notando aí? Eu não tô notando nada. Então, vai. 136. 136. Aí, se marca o 65. Marcou? Agora eu vou... Agora eu vou achar o peso da biela. Como que a gente vai calcular o peso da biela? Pelo amor de Deus. Não é assim, tá, rapaziada? Chegar aqui. Pesar a biela, 140 gramas. Não. A biela é pesada. No, vira brequim, cubra brequim em 90 graus. Certo? Olha aqui, ó. Quanto que deu aí, irmão? Mas, vai que a gente... O pistão? Pistão. O pistão deu... 136 gramas. 136. A massa deu... 65. E agora o peso da... Vilela. Vilela. Deixa eu pôr alguma coisa aqui pra travar aqui. Pra ele não rodar e ele parar no ângulo certinho que eu quero. Agora vai parar. Vamos pôr aqui no ângulo certinho aqui, ó. Nossa, não para, mano. Olha lá. Então é assim que você pesa a biela, tá, rapaziada? Não é colocando a biela ali inteira, ó. Então temos aí 48 gramas de biela, amiguinho. Vamos lá, fazer o cálculo, ó. Rapaz, cara. Massa, 65. Mais... A biela, 48. 113 gramas. Agora vamos fazer o pistão. 136. Mais... É... Biela. A biela, 48. Quanto tinha dado antes? 113. 113 dividido por 188, 184. 61%. Uhum. Então praticamente, o balanceamento desse motor aqui já dá pra andar com o balanceiro. É, é o balanceamento ideal que a gente usa no motor de corrida. É, praticamente... Na verdade, o ideal, tipo assim, não é que dizer que vai usar 60% ou 61%. O ideal é partir dos 50, né? Dos 50 até um 70% com o balanceiro. Passou dos 70%, aí é bom tirar o balanceiro. Mas eu não sou fã, mas eu não sou fã de tirar o balanceiro. Sou fã. Eu sou fã. Eu sou fã de tirar o balanceiro. Se você deixar com menos de 50%, na casa dos 40, 30, 20 e poucos, a moto vai vibrar. E se eu vou deixar também acima dos 70% com o balanceiro, pode ser que não vibre muito, mas a moto não vai correr. Então aqui, ô neguinho, o motor já não vai vibrar. Eu acho que não tem muito o que nós mexer, mano. Na verdade, não tem nada que mexer. Sabe por quê? O fã de 190, mas ele é leve, mano. Ele é leve como se fosse o fã original. Isso mesmo. Certo? Então o vídeo-brenquinho aqui não tem por que a gente fatiar ele. Eu achei que o cliente ia usar pinto de dois aqui. Por isso que ele pediu para fazer o balanceamento, eu achei que nós ia usar um binão de dois aqui. Então não vai precisar mexer, mano. Porque se não é mexer aqui, rapaziada, se não é fatiar aqui, o que vai acontecer? Vai subir o balanceamento. Vai subir lá para a casa dos 70, 70 e poucos por cento. Então não vai ser o ideal. A gente já está no ideal. É, na realidade, o cliente pediu assim. Eu quero um kit de 190 da Corami, todas as peças da Corami. E eu quero que vocês façam as peças para eu chegar e montar na minha pop. É isso aí, rapaziada. Então está aqui o kit. O kit está pronto. Se tivesse que balancear ou não, ia ficar do outro jeito. Já está na altura certa, já. Tudo bonitinho. Válvula. Agora o Diogão vai terminar de fazer aquele cabeçote. Já vai pôr esse cabeçote na produção. Então vai cabeçote com válvula, vai com mola, tudo bonitinho. Vira branquinho aqui. Não vai colocar pino cursado. Já está com a biela, então tudo prontinho. E o comando? Árvore de comando. Árvore de comando. Olha aí, rapaziada. E ele já trouxe feito, já trouxe feito, já trouxe pronto? Já está usinado. Já está usinado, tá, rapaziada. A gente usou o eixo, a árvore de comando aí, Corami, rapaziada. Olha só. É um comandinho leve, não é um comando muito agressivo. Deixa eu ver se você consegue pegar aqui, ó. Olha, toca. Corami. Olha a qualidade. Top. Olha a qualidade do eixo. Lembrando também, foi feito na máquina da Inex Moto. Aquela maquininha top, chique, bacana. A gente tem nessa loja e tem na outra loja. Lá ninguém tem uma para ele brincar e eu tenho uma para brincar aqui. É isso mesmo. Então, esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Kit completo da Corami. E agora? Mas vai explicar? É, se você quiser explicar, vai te ver. Ou deixa o cliente explicar. Deixa nos comentários explicar, né? Eu vou deixar. O cliente vai fazer um vídeo. Vai. Colocando essas peças na Pop 110. Então, você vai morrer de curiosidade. É isso mesmo. Vai ficar falando, ó. Cilindro de 150. Cabeçote de 150. Pistão de 190. Realmente, 190 cilindrada. Vira brequim. De 150. Numa Pop 110. É isso mesmo. O cliente vai fazer esse vídeo e vai mandar para nós. Eu vou postar esse vídeo. Então, morra de curiosidade. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.